Olha aqui, mês de junho é a época das tradicionais festas juninas por todo o Brasil! Ei! Amarrei! A ponte quebrou! Rubinho! Olha a cobra! É mentira! Poços de Caldas não fica de fora. É a quinta edição do Arraiá na praça que acontece até amanhã no centro da cidade. Além das comidas e bebidas típicas, os moradores e turistas curtem atrações musicais e quadrilhas. E o melhor é entrada, é franca, é de graça e de graça é mais barato, né gente? A Juliana Coleta foi conferir toda essa festança e mostra pra gente. Vamos ver, balança! Milho verde, pamonha, cachorro quente, bolo de milho, coral, vinho quente e quentão. São tantas delícias que fica até difícil escolher o que comer primeiro. Está aberta a temporada de gostosuras e muita música boa na quinta edição do Arraiá na praça em Poços de Caldas. Nossa, eu amo essa época. Eu acho que a melhor época do ano pra mim é essa, assim. Tem um friozinho, uma comida boa, um quentãozinho, eu adoro. É uma época gostosa, né? Alegre. É uma festa que a família inteira participa, né? Olha só, a gente invadiu aqui uma das barracas pra mostrar pra você aí de casa que a festa junina do Mineiro, ela é incrementada, gente. Além de todas as delícias que a gente já conhece, tem, olha só, feijão tropeiro. Mostra ali, Ed, aquela panela. Olha o tamanho da panela de feijão tropeiro. Uma bosta totalmente diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. A Denise, Denise que está coordenando aqui a barraca. Denise, feijão tropeiro na festa junina é coisa chique, coisa de Mineiro. Pela primeira vez a gente trouxe um prato diferente, que é o feijão tropeiro. A gente convida todo mundo pra vir participar e vir comer o feijão com a gente. Além das tradicionais comidas da festa junina, né, pode também provar esse prato tipicamente mineiro. Isso, a gente está convidando todo mundo pra comparecer e vir dividir o feijão tropeiro conosco. Olha só, gente, está uma delícia realmente. Olha aqui, só de olhar, né, o prato já dá água na boca. Aqui tem o torresmo, mandioca e o feijão tropeiro. O prato incrementado foi mais que aprovado. Super original, uma delícia, super saboroso e a cara de Minas, né. A gente veio de Campinas prestigiar aqui, a gente está adorando. A festa, que já virou tradição, é realizada pela prefeitura e atrai turistas e moradores. E além da boa comida, eles também apreciam as modas de biólogo. Uma festa muito bonita, muito tradicional, não só de Poços de Caldas, mas de toda a região mineira. E nós quisemos contemplar essa festa justamente no feriado, pra agregar mais valor aos nossos turistas. E o trem aqui é chique demais, já que quem embala o arraiá é a orquestra filarmônica de viola caipira de Poços de Caldas. O trabalho é diferenciado, né. A gente procura resgatar os clássicos, mas sem perder essa coisa da viola, mas ao mesmo tempo trazendo elementos de outros estilos musicais, da MPB, do próprio rock'n'roll, pop. Muito bom, demais, linda. E o senhor está gostando? Nossa mãe, bem diferente, né. É o top. É a música caipira mesmo, né. Por essência, maravilhoso. E falando em música, claro que não poderia faltar a tradicional quadrilha. E não é que os cumpadi, as cumpadi chegaram animados e colocaram o povo pra dançar. Uma festa pra família toda e que agrada desde os pequenos até as crianças mais crescidinhas. Olha só, o peixe ele não se mexe, mas dá um baile na gente, ele escapa, né, Alana? Aham. Mesmo ele não se mexendo, ele dá uma escapada ali, né. É. E como a festa termina amanhã, quem ainda não conferiu, é bom correr para se divertir em um dos maiores arraiás de rua do sul do estado. E por cada um ano, quem ainda não gosta. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.